Padre e missionário do Haiti marca sua presença evangelizadora no Brasil, sendo o parco de igreja tradicional de Santo André, no ABC Paulista. O sacerdote conversa com familiares no Haiti e reza pelas próximas jornadas, que fará nos Estados Unidos e Roma. Padre Jean Dixon é missionário vindo do Haiti ao Brasil em 2006. Padre Jean veio para estudar teologia em nosso país. Entre 2011 e 2014, foi a Roma também para estudo. Padre Dixon, desde 2018, é paroco da matriz de Santo André, no ABC Paulista. Diante de tantas missões, o religioso diz que sempre reza pelos familiares que estão no Haiti e liga frequentemente para eles. A situação está caótica. Depois do assassino do presidente, piorou. E, bom, desde 2010, quando teve moto, o nosso país está agonizando. Então, com toda essa conjuntura após a morte do presidente, piorou a situação. Mas, com certeza, dias melhores virão. Padre Jean celebra amanhã em Santo André os 110 anos da matriz no ABC Paulista. Missão que está se encerrando, pois no início de 2022 vai se mudar para Nova Iorque, estudar inglês. E, em agosto, nova residência em Roma, para concluir doutorado na capital italiana. Estudo e vida pessoal voltados aos migrantes. Porque o nosso carisma é trabalhar com os migrantes, defender os migrantes.